Bom dia, Ervilha. Eu disse, bom dia, Ervilha. Ervilha, estou falando com você. O que é isso, Ervilha? É alguma brincadeira nova, é? Ervilha, você não quer conversar comigo, Ervilha? Você está zangada comigo, Ervilha? Eu sou responsável apenas pelas resoluções mais sérias. Quem decide se queremos ou não Ervilhas lá no sítio é a dona Benta. Ervilha, você pode me explicar o que você está fazendo? Estava tomando nota das medidas aqui da praça. Sabe, você é a primeira pessoa a ficar sabendo. Mas aqui será construído o Museu da Emília. Na praça? É impossível, Ervilha. A praça é para o povo. A praça é para o povo passar, passear, andar. Vamos gostar muito de passear, andar. Aqui, pelo Museu da Emília. Viu, Padre Ferreira? Pereira. Padre Pereira. Ferreira? Pereira, de pera. Pera, Pereira. Padre Pereira, que vem de pera. Ah, é que nós, Ervilhas, somos muito distraídas, viu, Padre Madureira? Puxa vida. Já pensou se eu pudesse saber tudo, tudo? Será que uma vida só é suficiente? Ah, depende do esforço, né? Eu não queria dizer nada porque eu não estou pronta, não. Mas como você, Pedrinho, demonstra tanto interesse e eu sou a mais científica do planeta e coloco à sua disposição. Você, Emília? É. E o meu museu vai ficar aberto para a sua fome de saber. Emília, para com isso, Emília. Você não tem museu coisa nenhuma. Como não tem museu? Só porque ainda não comecei a construir o prédio, pois fique sabendo que hoje mesmo eu já consegui o terreno. Emília, você quer fazer a favor de deixar de ser mentirosa? O quê? Mentirosa? Calma, Emília. Mentirosa? Emília, calma. Pois já que você me chamou de mentirosa, eu retiro a minha oferta. Mas você, Narizinho, que reconheceu que eu não sou mentirosa, não, vai ganhar um grande prêmio. Uma nomeação. Você vai ser nomeada a porteira do meu museu. Atrás de mim, porteira.